Todos os sábados pela manhã acontece um café da manhã especial aqui no Armazém Grindelha. E Bruna, por que ele é especial? Porque ele é sem glúten, sem lactose, né? Nós temos põezinhos e bolos que a gente faz sem farinha de trigo. Nós temos queijinho fresco, bolo, pão de queijo, queijo fresco. E tem a opção também de pedir as tapiocas. Tapioca de banana, de mussarela, o suco verde que dá pra pedir também. Tudo incluso no mesmo valor. Na realidade ele é um café da manhã especial porque ele não é só pra quem tem a doença celíaca, que significa que a pessoa tem alergia ao glúten e realmente não pode comer glúten, como também muitas nutricionistas hoje indicam, né? Cortar o glúten pra um começo de dieta, é isso? Isso, isso mesmo. Elas indicam até uns 40 dias fazer essa restrição, né? Pra começar a dieta, porque desinflama, né? Dá aquela reduzida de abdômen, exatamente. Desinja pelo menos uns 2 quilos. E ao mesmo tempo que acontece o café da manhã aqui, todos os sábados pela manhã, acontece na sala ao lado uma feira orgânica. Quer dizer, a gente já pode vir fazer as compras da semana e já tomar o café. Isso, isso mesmo. A gente tem a feirinha de alimentos orgânicos, né? Frutas, legumes, verduras, tudo sem agrotóxico, que acontece aos sábados aqui, em frente ao Sesc, e de quarta-feira na nossa filial da Redentora. Olha só que bacana. Além de ser orgânico, é direto do produtor. Quer dizer, duas vezes, nota 10, né? Bruna, então todos os sábados de manhã, começa a que hora o café? Das 8h às 11h. Das 8h às 11h, todo mundo bem-vindo, já aproveita e já faz ali a comprinha na feira orgânica. Vamos experimentar, então? Vamos, vamos experimentar. Bom, Bruna, a gente vem tomar o café da manhã, já faz as comprinhas orgânicas de verdura, mas também já pode fazer a compra no armazém para a semana, que tem também até para quem está fazendo aquela dieta low carb, agora que é a bola da vez, um monte de gente fazendo. Temos coisas bem gostosas aqui para ajudar a manter a dieta, né? Sim, nós temos cookies de amendoim adoçados com xilitol, temos o pãozinho low carb também, que é com parmesão, creme de leite, que é uma delícia, temos o chocotone low carb, que também está fantástico, as farinhas de amêndoa, o xilitol, os ingredientes que você pode usar para fazer os produtos em casa também, nós temos tudo a granel, você pode comprar a quantidade que quiser sem desperdício, nós temos também óleo de coco. A dieta vegetariana também tem aqui, né? Vamos falar do almoço? Vamos, vamos falar. É de segunda a sexta o nosso almoço, das 11h às 2h, sempre 4 opções de pratos, uma é sempre vegana, sem ovo, sem leite e 3 opções vegetarianas, isso. Uma é sempre massa, para quem gosta de uma massa de arroz, porque é sem glúten, é uma opção mais light, que vem com uma salada bem servida, um legume, que geralmente é a opção vegana, e uma opção com omelete, né? Um omelete e uma saladona também, e a opção que a gente fala a principal, que é uma opção mais completa, com arroz, feijão, salada, dois ou três tipos de acompanhamentos, bem saborosa também. É importante frisar aqui que essa refeição, além de vegana e vegetariana, ela também tenta ser ao máximo orgânica, né? Isso, isso. Nossos fornecedores são fornecedores de frutas, verduras, legumes orgânicos, só o que a gente não consegue comprar mesmo, mesmo, é que a gente tem que comprar do convencional. Mas o que a gente consegue de orgânicos, a gente dá preferência com certeza. Bom, então, gente, é isso aí, vem aqui na Grindelha, vem conhecer, vem tomar o café da manhã, vem almoçar, vem a hora que você puder, né? Isso. O café é R$16,90, você come à vontade, pode pedir quantos sucos verdes quiser, o bolo, tudo à vontade. O almoço, nós temos opções de R$21,90 e de R$18,00. Então, vamos lá. Almoço de segunda a sexta e o café da manhã no sábado, aqui no Armazém em Grindelha. Vem pra cá.